Editado em 2007, o projeto que cria o Plano Nacional de Cultura foi transformado em lei em dezembro. A lei define princípios e objetivos para a área cultural para os próximos 10 anos, discrimina os órgãos responsáveis pela condução das políticas para a área e aborda aspectos relativos ao financiamento de espetáculos e produtos culturais. Reconhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, proteger o patrimônio histórico e o direito à memória por meio de museus e arquivos, estimular a presença da arte e da cultura nas escolas e torná-las acessíveis a todos. Essas são algumas metas do Plano Nacional de Cultura, aprovado em dezembro com a intenção de definir objetivos para a área cultural para os próximos 10 anos. Nós entendemos que a lei Rouaniela precisaria ser adequada, e isso teve uma prévia consulta a todo o setor artístico e cultural do nosso país, e que eles aprovaram essas alterações. A Comissão de Educação e Cultura aprovou o projeto em 2009 e comemorou a sanção dele pelo presidente Lula, o que aconteceu no começo de dezembro. Para a deputada Alice Portugal, também da Comissão de Cultura, o Plano beneficia pequenos empreendimentos culturais de bairro e das cidades do interior, o que pode direcionar melhor a aplicação dos recursos públicos destinados à cultura. Nós tivemos grandes eventos nesse país, por exemplo, o Ciclo de Alegre, financiado por uma instituição financeira, e objetivamente a extensão fiscal foi total, ou seja, o dinheiro dos impostos brasileiros pagaram aquele espetáculo. Mas quantos alunos da escola pública o assistiram? Quantos alunos e estudantes pobres, ou mesmo crianças de favelas, o assistiram? Mas nem todos estão confiantes, porque o plano trata apenas de ditrizes, e a questão do financiamento é abordada de forma vaga. Hoje é 0,6% do orçamento da União vai para a cultura. Num país do tamanho do nosso, com tanta gente talentosa, A minha pergunta é, como que esse plano, ele vai para frente, se ele não tem dinheiro? E isso devia ser uma garantia para que a cultura, ela acontecesse em todos os cantos do nosso país, e de todas as formas. Não é uma garantia. O ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, acredita que a lei está perto do ideal, porque foi bastante discutida com a sociedade e o meio artístico. Uma coisa é você depender da generosidade dos gestores, depender da lucidez dos gestores, depender do humor dos gestores, e outra coisa é o artista saber que o instrumento constitucional prevê uma estabilidade para as políticas culturais, com metas claras, com uma visão de longo prazo, com um investimento que vai além dos eventos, mas investe em infraestrutura, dá conta da diversidade cultural brasileira. Todo mundo tem que ter acesso à arte, tem que ter acesso ao teatro, né? Porque se você tira a fantasia da vida, que graça tem? Não tem graça. Tem gente por aí que anda assim tão infeliz, ganha rios de dinheiro, mal trabalho e acha a vida uma bosta, acha uma bosta, lá, 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 e até gosta.